Irmãos, nessa passada virada de ano, eu passei o Réveillon do ano de 2020 para 2021. Passei Réveillon junto com alguns amigos e estava ali um pessoal que eu não conhecia até então. E um deles ocupa o cargo máximo em uma das maiores denominações evangélicas desse país. E eles entrando em alguns assuntos ali, esse líder então começou a proferir a sua crença falando sobre salvação. E ele disse que a salvação é pelas obras. Nós somos salvos pelas obras. Agora, isso foi vários assuntos e esse obviamente é o mais chocante por você ver um líder de uma igreja que se diz evangélica, uma das maiores igrejas do país, e a pessoa afirmar categoricamente na nossa frente ali, que a salvação sim é pelas obras. E eu queria ouvir mais sobre a teologia dele, né? E ele chegou a ponto de dizer, categoricamente, que a salvação é pelas obras. E que também, por ser pelo fato de ser pelas obras, não é possível uma pessoa saber se ela é salva ou não. E que nós vamos descobrir se de fato somos salvos, quando nós estivermos diante do juízo. É ali que nós vamos descobrir se fomos salvos, se somos salvos ou não. Enquanto nós vivemos aqui, nós vivemos debaixo de uma incógnita, já que segundo ele, esse ancião, a salvação é por obras. E é óbvio que essa doutrina, ela não é bíblica, não é cristã, muito pelo contrário, é uma teologia anticristã, que nega a suficiência de Jesus Cristo na salvação, e atribui a salvação ao homem, como se a salvação fosse conquistada pelo homem. Na casa eu tentei ali me controlar, não entrar nos assuntos, porque eu sabia que eu ia confrontar ele em algo que é claro nas escrituras. Ele, por ser ocupante de um cargo tão elevado, ele não ia deixar por menos e ia ter algum embate. Então eu procurei ser o máximo ali, cuidadoso, e tentei fazer algumas perguntas para ele. E é claro que você vai fazer perguntas, rapidamente a pessoa vai se ver num beco sem saída dentro das escrituras. Mas eu nem usei a Bíblia a princípio. Eu usei o próprio inário deles, que eles cantam, né? Eles dizem que o inário deles é a Bíblia cantada, e de fato vários hinos ali são bíblicos, são verdadeiros. E eu citei dois hinos bíblicos que eles cantam e perguntei para esse ancião. Falei, mas fulano, vocês cantam no inário, por exemplo, um hino que diz, Cristo salvou-me, tenho certeza. Vocês cantam que Cristo salvou e que vocês têm certeza. Agora você está dizendo que não, eu não tenho certeza. Eu só vou descobrir se sou salvo quando eu estiver no céu. Tem outro hino que vocês cantam que diz, Tenho em meu coração real certeza de ir ao céu com Cristo habitar. Vocês cantam isso. Como que você responde a essa minha pergunta frente à sua teologia? O inário está errado ou a sua teologia está errada? Ele ficou, seria difícil, de qualquer maneira alguém estaria muito errado, ou ele, ou o inário dele. E ele preferiu dizer que o inário está errado, não poderia ter ali aquela palavra certeza, porque não é certo. Irmãos, eu cito isso porque é lamentável. A situação que nós chegamos, é óbvio que esse senhor, ele não é cristão. Ele não entendeu absolutamente nada da fé cristã. E o pior, ele está na frente de um povo, ele faz parte da maior cidade do país e prega para milhares de pessoas a cada semana. E carrega essa teologia. Isso não é um erro teológico. Não é que ele errou em algumas compreensões. Ele falou algo que é absolutamente contrário ao cristianismo. Nós não somos salvos por obras. E quando eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, eu vi que ele começou a chegar no fim da linha. Então, ele fez uma pergunta para mim. Se nós somos, ele perguntou para mim, se nós somos salvos pela fé, como que foi salvo as pessoas do Antigo Testamento? É uma pergunta muito boa. Mas ele, de fato, não sabia como as pessoas do Antigo Testamento foram salvas, já que elas nunca viram a Jesus, ou pelo menos não leram sua história, porque Jesus ainda não tinha vindo. Se nós olhamos para o passado e somos salvos porque cremos num Jesus que já veio, a pergunta dele é, como que foi salvo aquelas pessoas que nasceram antes de Jesus? Querendo ensinar a ele que, sim, a salvação é pelas obras e que, desde o Antigo Testamento, as pessoas não conheciam a Jesus, nunca ouviram falar de Jesus e, por isso, só podem ter sido salvas pelas obras. O que é assustador? Porque ninguém, amados, é salvo por meio das obras. Todos os homens na história, antes ou depois de Cristo, foram salvos por meio da fé. A única diferença entre nós que viemos depois de Cristo para aqueles que vieram antes de Cristo é que nós olhamos para o passado e cremos num Jesus que já veio e morreu pelos nossos pecados. E os irmãos antes de Cristo, que nasceram antes de Cristo, ao invés de olhar para o passado, obviamente, eles olharam para o futuro e creram no Jesus, no Messias, que viria. É por isso que todos os profetas do Velho Testamento testificaram a respeito de Jesus. É óbvio. Todos os profetas falaram de Jesus, daquele que viria. O próprio Moisés vai dizer, vai vir depois de mim um profeta maior do que eu a ele ouvis. Você vai ver o próprio Davi se referindo a Jesus, por exemplo, no Salmo 22. Hoje, o Salmo 22, Davi relata com muita precisão as exclamações de agonia de Jesus na cruz. O Salmo começa exatamente com a expressão que Jesus usou na cruz. Eli, Eli, Lamassa, Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Davi está vendo, olhando pela fé e vendo a agonia do Messias, aquele que viria para morrer pelos seus pecados. Óbvio, Davi era um pecador, assim como todos os homens pecaram, não há um justo, não há nenhum sequer, e todos só podem ser justificados por meio da fé. Nós vamos ver Isaías, que o livro de Isaías é quase um quinto evangelho, porque aquele livro contém riquezas de detalhes sobre a vida de Jesus. Por exemplo, Isaías 53 vai falar que foi sobre ele, sobre esse cordeiro, que caiu as nossas enfermidades, as nossas transgressões, ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras, machucaduras, nós fomos sarados. Isaías está dizendo que as nossas iniquidades cairiam sobre esse cordeiro inocente, que ele seria levado como uma ovelha ao matadouro, e que seria do agrado de Deus moer o seu filho na cruz por causa dos nossos pecados. O Hebreus, 11 aos Hebreus, depois do escritor relatar, os heróis da fé, aqueles que venceram porque creram, ele vai dizer todos estes, ou seja, os heróis da fé do Velho Testamento, todos estes morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, sem terem apalpado a Jesus Cristo, mas eles morreram crendo na promessa que viria. E eles abraçaram e confessaram ser peregrinos em terras estranhas, ou seja, eles olharam para o futuro, viram que o Messias viria, eles creram e abraçaram isso. Até quando o próprio Jesus nasce, tem o profeta Simeão que pega a criança do colo da mãe de Maria, levanta os olhos para o céu e diz, graças te dou, Pai, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, aquele que nós esperávamos chegou. Por que Simeão era um salvo? Porque ele sabia, por revelação, que o Messias viria. O próprio Jesus, no caminho de Emmaus, quando ele vai encontrar com aqueles discípulos, aqueles dois discípulos que estão descendo triste para Emmaus, porque Jesus foi morto e acabou-se a esperança de Israel, Jesus cruza com eles pelo caminho e Jesus, a palavra diz que Jesus então abriu-lhe as Escrituras e foi expondo, ó, nécios e tardos de coração. Vocês não viram tudo que os profetas profetizaram a respeito de Jesus, de que ele padeceria, que ele deveria padecer, que ele deveria morrer e que ele ressuscitaria? Ou seja, os profetas sabiam, os profetas já olhavam para o futuro e já viam o sofrimento de Jesus pelos seus pecados, a morte de Jesus pelos seus pecados e a ressurreição de Jesus para a sua justificação. E eu falava isso para o Simeão, todos os homens, meu caro, foram salvos por meio da fé. Está muito claro em Gênesis 15, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E Paulo, quando vai confrontar os religiosos, os fariseus, que também se arrogavam das suas obras, Paulo vai pegar dois ícones do Velho Testamento e dizer, esses dois ícones que vocês têm em grande estima que são do Velho Testamento, eles não foram salvos pelas obras, eles foram salvos pela fé em Jesus. Olha o que ele diz aqui em Romanos capítulo 4, ele vai dizer, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Olha o que Paulo vai dizer, se Abraão foi justificado por obras, ou seja, se Deus declarou Abraão justo porque ele fez alguma obra de mérito, então Abraão tem de que se gloriar. É claro, se a salvação é pelas obras, então você tem do que se gloriar, você é um cara, você conseguiu salvar por meio das suas obras, você é um cara muito bom. Mas olha o que Paulo continua dizendo, pois, o que diz as escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ele está se referindo a Gênesis 15, ele está dizendo que Abraão creu e a fé dele que fez ele ser declarado justo diante de Deus. Versículo 4, Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, não é considerado como graça, mas sim como dívida, ou seja, se Abraão trabalhou, se Abraão fez obras e por isso foi salvo, então o que Deus tem com ele é uma dívida, não é graça. Então a graça é destruída se a salvação é pelas obras. Se você fez e por isso você está indo para o céu, então o que Deus tem com você não é misericórdia, Deus tem com você dívida e nós sabemos que se Deus fosse pagar de acordo às nossas obras nós mereceríamos o inferno. Então Paulo vai dizer então se Abraão trabalhou então ele não recebeu graça nenhuma, ele foi salvo pelas obras e que Deus salvando ele Deus está pagando uma dívida que Deus devia ao homem. É isso que esse ancião está dizendo. Uma vez que eu sou salvo pelas obras então a salvação é um pagamento de Deus a minha justiça aos meus méritos. No versículo 5 ele continua Mas ao que não trabalha porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é imputada como justiça. Quando é que Deus nos declara justo? Quando é que nós somos salvos da culpa do pecado? quando nós não temos obras meritórias ou seja nós somos ímpio como Paulo vai dizer mas nós cremos naquele que justifica o ímpio e quem que justifica o ímpio? Cristo como? Porque ele morreu pelos nossos pecados o meu pecado as minhas obras meritórias de condenação foi cancelada na cruz porque caiu sobre ele e quando eu creio no sacrifício de Jesus que ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação é por causa dessa fé por meio da fé que Deus me declara justo e Paulo continua eu tenho outro exemplo para te dar Paulo vai dizer eu tenho Davi é assim também que Davi declara ser bem-aventurado homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras Davi vai dizer isso bem-aventurado do homem cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos irmãos nós o povo de Deus somos o povo bem-aventurado por quê? porque Deus nos atribuiu a justiça de Cristo independente das nossas obras porque se fosse olhar pelas nossas obras ninguém pode ser justificado ou salvo ou declarado justo por meio das obras então nós vemos que a pergunta dele é uma pergunta interessante mas para quem está começando a carreira na fé agora para quem está na frente de um povo de uma maior denominação e declarar que a salvação é pelas obras e que não sabe como as pessoas do Velho Testamento foram salvas essa pessoa não entendeu absolutamente nada do Evangelho e essa crença na salvação do Evangelho ela é extremamente destrutível ela destrói ela rouba a glória de Deus ela condena pessoas ao inferno e ela destrói a vida das pessoas eu quero fazer um vídeo falando só sobre como essa crença na salvação pelas obras parece ser tão piedosa mas o quão diabólica danosa prejudicial ela é é triste nós vermos uma liderança infelizmente dentro da congregação cristã no Brasil a maioria esmagadora acredita que a salvação é pelas obras é o meu esforço é Jesus sim mas as minhas obras Jesus não fez tudo por mim na cruz isso não é algo errado isso é algo herético não é um erro teológico é uma heresia que Paulo quando escreve as cartas aos gálatas que encontra com esse tipo de farisaísmo de ensino ele fala pessoas que se dizem irmãos mas não são irmãos eles anunciam outro evangelho que na verdade não é coisa nenhuma eles são anátemas essas pessoas são malditas são inimigas da cruz de Cristo porque se nós somos salvos por meio das obras a pergunta que fica é por que Jesus teve que morrer na cruz se você poderia salvar-se pelas suas obras forço empenho competência por que Cristo morreu por você na cruz por que Deus mandou o seu filho se você daria conta por isso que essas pessoas esvaziam a cruz de Cristo é como se ela olhasse para Cristo e falasse assim eu não sei por que você foi para a cruz porque eu dou conta de me salvar por mim mesmo a doutrina diapólica da salvação pelas obras ela vai totalmente contra o evangelho de Jesus Cristo ela rouba a glória de Deus e dá glória ao homem a criatura isso é inaceitável isso é inadmissível eu espero que os irmãos tenham gostado eu vou fazer mais vídeo falando sobre esse assunto Deus abençoe amados Deus abençoe amados